Olá, muito boa tarde! Você vai ver em instantes no TV Esportes. Natação Paralímpica é o grande destaque da abertura dos Jogos de Tóquio. Retomada da divisão de acesso do futebol gaúcho. E mais os destaques esportivos da semana e a agenda. O TV Esportes está no ar! Muito bem, muito bem! No início desta semana, a capital japonesa deu as boas-vindas a 161 delegações nacionais e uma equipe de refugiados que competirão nos Jogos Paralímpicos até o dia 5 de setembro. A solenidade de inauguração do Estádio Nacional de Tóquio teve duração de cerca de três horas. Petrúcio Ferreira, do atletismo, e Evelyn Oliveira, da Bocha, representaram a delegação nacional brasileira composta por 260 atletas, guias e auxiliares. E já nos primeiros dias de Jogos, os para-atletas brasileiros mostraram sua força. Já na abertura dos Jogos, a natação paralímpica se sobressaiu com quatro medalhas, depois outras quatro. Aí apareceu o atletismo brasileiro nas mais diversas modalidades. Corridas de longa e curta duração, salto em distância, arremessos. Na sequência, vem a esgrima em cadeira de rodas, o hipismo de adestramento, o tênis de mesa. Um sobe e desce de pódios que já coloca o Brasil na ponta de cima do quadro geral de medalhas. Que venham mais e virão. Parabéns aos para-atletas brasileiros e um destaque especial para os nadadores. Bom, e quem conhece bem esses atletas que estão competindo principalmente na natação, nas Paralimpíadas, é a treinadora de natação paralímpica do União. E é com ela que a gente vai conversar agora, a Ana Brandão, a Ana Paula Brandão. Muito boa tarde, Ana. Muito obrigado pela gentileza aqui conosco no TV Esportes. Oi, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Bom, assim, conta pra ti em torno quantos atletas do Grêmio Náutico União estão nas Paralimpíadas, referente à natação, né, Ana? Sim, nós fomos com cinco atletas para a seletiva brasileira, né, mas quatro se classificaram. Então, o Grêmio Náutico União representa a para-natação com quatro atletas. Ana, conta pra gente um pouquinho sobre as semelhanças, as características entre o treinamento de um atleta convencional e um atleta paralímpico. O treinamento da natação paralímpica é bem semelhante à natação convencional. São feitas adaptações ao tipo de deficiência, né, do atleta em questão, né, porque já que a gente trabalha com três tipos de deficiência, que são cognitiva, a deficiência intelectual, a deficiência visual e a deficiência física, dependendo do atleta, a gente tem que dar uma adaptada no treinamento pra um melhor entendimento ou até mesmo pra um melhor desempenho do atleta, né. Tempos de treino, quanto tempo para, por exemplo, se preparar para as paralimpíadas, por exemplo, a Suzana, o Roberto, o Iter, o quanto de treinamento pra eles, assim, de tempo e horas? Os quatro atletas que foram para as Olimpíadas, eles treinam em São Paulo, no Comitê Paralímpico Brasileiro, né, eles são atletas do Grêmio Náutico União, e eu que vou pra lá todo mês auxiliar os treinadores, a preparação física, dá suporte a tudo que é necessário pra eles, né. Geralmente, eles treinam de manhã e à tarde, mas não é somente o treinamento, né. Eles têm o treinamento, são duas horas de água, normalmente, uma hora e meia, duas horas de água de manhã e uma hora e meia, duas horas de tarde. Tem a parte física, né, que são de três a quatro vezes na semana. No próprio CPB, que é o Centro Paralímpico, eles já têm atendimento de físio pra fazer o recovery, né. Então, tudo funciona lá dentro deles, eles passam quase seis a oito horas por dia, dependendo do dia, do período, eles ficam dentro do CPB. Muito bem. Qual a expectativa, tanto para os atletas do Grêmio Náutico União, como para a natação brasileira em relação às Paralimpíadas? Eu sou uma pessoa muito otimista, eu acredito que, falando em termos de Brasil, a gente foi com 36 atletas, né, foi o maior número de atletas que a gente já levou pra uma Olimpíada. No Rio de Janeiro, a gente estava com 32 e era em casa. Em Londres, a gente foi com 20 atletas. Nosso número de medalhas, o que a gente chegou agora no Rio de Janeiro, foram 19 medalhas, sendo quatro de ouro, né. Eu acredito que a gente vai vir com um número a mais aí de medalhas, principalmente na natação. Acho que o primeiro dia já mostrou isso, né. Então, acho que em termos de Brasil, a gente vai superar as 19 medalhas que foram do Rio de Janeiro e a gente também teve 19 medalhas em Pequim, né. Em Londres, teve 14 medalhas. Ana Paula Brandão, treinadora da natação paralímpica do Grêmio Náutico União. Quer agradecer muito a tua gentileza, a tua disponibilidade de conversar um pouquinho com a gente aqui. Muito obrigado. A gente vai seguir aqui acompanhando TV Brasil, TVE, transmitindo as Paralimpíadas. A gente pode ter conferido aqui na programação. A gente vai seguir acompanhando. Obrigado pela gentileza. Grande abraço. Obrigada. Ficou à disposição. Obrigada pela oportunidade. Valeu. Tchau, tchau. E às 11 da noite deste domingo, o Brasil enfrenta a China na estreia do torneio de futebol de cinco das Paralimpíadas de Tóquio. A competição vai reunir oito seleções divididas em dois grupos. Os jogos serão disputados no Parque de Esportes Urbanos de Aomi. Ouro em todas as edições dos jogos. O selecionado brasileiro está no Grupo A, integrado também por França e Japão. Os donos da casa serão os adversários do Brasil na segunda rodada, segunda-feira, 11 da noite. Mesmo horário de Brasil e França na terça. Confere a agenda da participação brasileira em outras modalidades paralímpicas neste final de semana. Neste sábado, nove da noite, a seleção masculina de gol-ball encerra sua participação na primeira fase dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, já com a classificação garantida. Os adversários são os donos da casa, os japoneses. Na natação, os para-atletas do Grêmio Náutico União, Huiter Gonçalves e Maria Carolina Santiago, despontam neste sábado e domingo provas eliminatórias nos 50 metros livres. Ele, logo mais, às nove e meia da noite e amanhã, às cinco e meia da manhã. E pela categoria S9, ela, hoje, às dez da noite e seis da manhã de domingo, pelas treze. Carol também disputa as finais dos 100 metros livres S12 e do revezamento quatro por cem mistos, ambos na manhã de terça-feira. E agora a gente acompanha a participação brasileira em algumas competições de categorias juvenis e juniores. O Brasil não ganhou nenhuma medalha no Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 encerrado no último domingo em Nairobi, no Quênia. A competição realizada no estádio Kazarani reuniu cerca de mil atletas de cento e dez países. O Brasil participou como dezenove atletas, seis mulheres e treze homens. O melhor resultado foi alcançado pelo paranaense Gabriel Luiz Boesa, que ficou em quarto lugar. Campeonato Pan-Americano Sub-17 de levantamento de peso. Tayane Justino levantou 214 quilos e arrematou a medalha de prata, na categoria até 81 quilos da modalidade, domingo passado, em Monte Rei, no México. Foi a segunda competição internacional da brasileira. Na primeira, em 2019, ela tornou-se campeã sul-americana. Tayane foi a segunda colocada, tanto na prova de arranco como na de arremesso. O ouro ficou com Mia Carolina, que levantou 221 quilos. A dupla brasileira, Taynara e Anne Caroline, conquistou medalha de ouro no sul-americano Sub-21 de vôlei de praia, encerrado domingo passado, em Assunção, Paraguai. Pelo masculino, Gabriel Zuliani e Matheus também subiram no pódio para receber o bronze. As duas duplas se classificaram para o mundial da modalidade. O sul-americano foi disputado em turno único, com as sete duplas inscritas jogando entre si. As brasileiras garantiram o título com 100% de aproveitamento e sem perder nenhum set, fechando com as parciais 21-7 e 21-12 sobre a dupla paraguaia Fio e Maggie. Já o masculino teve formato diferente, com oito duplas divididas em dois grupos com quatro participantes. Primeiros colocados do grupo B, os brasileiros acabaram superados no tie-break pelos chilenos Aravena e Iglesias na semifinal. Na disputa pelo terceiro lugar, a dupla venceu os paraguaios, Rio Liano e Ioi, por 21-15 e 21-17. Circuito Mundial de vôlei de praia. Duplas brasileiras dominam o pódio em competição na República Tcheca. Elize Maia e Tamela ganharam medalha de ouro na etapa duas estrelas de praga. O bronze ficou para Andressa e Vitória, também do Brasil. A dupla campeã começou o torneio vencendo as sete partidas do qualifying, onde perdeu apenas dois sets. Depois do encontro das duas duplas brasileiras na semifinal, Elize Maia e Tamela superaram as sub-sans, Böbner e Zoe Verge de Pré, na final por dois sets a zero, parciais de 21-8 e 21-16. Com ouro, as meninas receberam 400 pontos no ranking. As duas duplas seguem na República Tcheca, onde disputam, neste final de semana, nova etapa do Circuito Mundial. E a tenista brasileira chega a mais uma final do tênis depois do bronze olímpico e avança no ranking. Mas, desta vez, a medalha é de prata. A tenista brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrovski perderam a final do WTA 1000 de Cicinati para a dupla australiana Samantha Stolson e Chang Chuaie, conquistando o seu segundo vice-campeonato na temporada. Medalha de bronze nas Olimpíadas de Tóquio este mês, a brasileira foi campeã do WTA 1000 de Montreal e vice do WTA de São José, ambos ao lado de Gabriela. A nova dupla levou dois sets a zero, com parciais de 7-5 e 6-3. Luisa Stefani subiu agora para a 17ª posição no ranking mundial. Prata também para o arremesso de peso brasileiro. Quarto colocado nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o atleta Darlan Romani conquistou o vice-campeonato da Liga Diamante esta semana, na etapa de Eugênio, nos Estados Unidos. O catarinense terminou na terceira posição depois de cinco tentativas, mas na última garantiu o vice-campeonato, com 21 metros e 44. O primeiro lugar ficou com o norte-americano Ryan Krauser, recordista mundial e bicampeão olímpico, com 22 metros e 42. O também estadunidense Joy Kovacs, prata em Tóquio, acabou com o bronze. Romani é o recordista sul-americano, com 22 metros e 61. A etapa foi a primeira competição do atleta após as Olimpíadas. E agora, hipismo. No terceiro e último dia de competições de nível 5 estrelas e saltos internacionais na Holanda, em Falkensward, Yuri Mansur foi o grande destaque entre os representantes brasileiros. Formando o conjunto com Ibelli Ask, Yuri Mansur conquistou a terceira colocação na disputa do evento de nível 5 estrelas, válido pelo concurso de saltos internacionais com obstáculos de 1,50 metros. O resultado de pódio foi conquistado após o brasileiro cometer penalidades em sua volta. Outro representante do hipismo brasileiro, Marlon Zanotelli, também conseguiu subir no pódio na Holanda neste domingo. Pela disputa do Grand Prix de nível 2 estrelas com obstáculos de 1,45 metros, o brasileiro conquistou a segunda colocação ao não cometer erros e fechar a prova em 36 segundos e 16 décimos. No primeiro campeonato mundial de short track mountain bike, quinta-feira passada em Valle di Sole, na Itália, Henrique Avancini ganhou medalha de prata, chegando 2 centésimos de segundo atrás do campeão. O estadunidense Christopher Blevins tomou a frente no finalzinho da prova e cruzou a linha de chegada em primeiro, pressionado pelo brasileiro. A competição foi a primeira de Avancini, depois das Olimpíadas, onde fez a melhor colocação brasileira da história do mountain bike. A prata em Valle de Sole tem um sabor especial para o brasileiro, onde ele cravou seu primeiro pódio em Copas do Mundo e o primeiro título mundial de maratona. Em Vacaria, a Associação de Automobilismo Local promoveu no último final de semana a segunda etapa do Campeonato Cittadino de Kart. 33 pilotos disputaram bandeirada em duas baterias para cada categoria. Na F4 Vortex, vitória de Tiago Pires, que somou 38 pontos, seguido de Germano Baldin com 35. Na Fireball, Carlos Duarte cruzou primeiro a linha de chegada e garantiu 40 pontos na tabela. César Calduro chegou em segundo e incorporou 26 pontos. A etapa homenageou Claudio Honor de Lima Dion, primeiro presidente da AVA, recém falecido. O TVA Esportes faz agora um breve intervalo, mas a gente volta daqui a pouco para conversar sobre futebol e agenda esportiva. É um instante só. Estamos de volta com o TVA Esportes e agora a gente fala de futebol. Começou agora há pouco a primeira semifinal da Copa do Mundo FIFA de Futebol de Areia 2021. Esta décima primeira edição que está sendo realizada em Moscou, na Rússia, desde o dia 19 de agosto, reuniu 16 seleções divididas em quatro chaves. O Brasil foi o campeão de 2006 a 2009 e também em 2017. A final está marcada para este domingo, uma e meia da tarde. Mais informações, a gente confere agora na Agenda. Derrotado na quinta por Senegal pelo placar agregado de 5 a 4, o Brasil ficou de fora das semifinais da competição e adiou o sonho do Hexa Mundial. Mas faltou pouco para a classificação nas quartas. O time chegou a abrir dois gols de vantagem, mas os senegaleses se impuseram e, a dois minutos do apito final, empataram, cobrando falta e o jogo terminou 3 a 3. Como o regulamento não permite empate, o duelo recomeçou na prorrogação com vantagem para os africanos, que fizeram mais dois gols e o Brasil um. Senegal disputa sua primeira semifinal neste sábado, quando enfrenta o Japão. O vencedor enfrenta amanhã, na final, a seleção da Suíça ou da Rússia. Pelas quartas de final da Copa do Brasil, o Grêmio recebeu o Flamengo no primeiro reencontro com o técnico Renato, após quase cinco anos na Casamata Tricolor. A equipe gaúcha dominou todo o primeiro tempo, especialmente depois que o adversário teve um jogador expulso. Mas o primeiro descuido foi fatal e o time desandou. O rubro negro passou a empilhar gols e o jogo terminou 4 a 0 para o Flamengo. O jogo da volta no Maracanã está marcado para o dia 15 de setembro, dia do aniversário gremista. Campeonato Brasileiro da Série A. Uma semana depois de derrotar o Bahia por 2 a 0 na Arena, o Grêmio tem dois objetivos na rodada desta noite. Vencer a quarta consecutiva e, com isso, deixar a zona de rebaixamento. Décimo sétimo colocado com 16 pontos e um jogo a menos, o Tricolor recebe o Corinthians às 9 e meia. Os paulistas estão em sexto com 24 pontos. Décimo terceiro com 20, o Juventude disputa neste domingo uma vaga na zona da Sul-Americana. O adversário é o São Paulo, que ocupa uma posição acima na tabela. O confronto está marcado para as quatro da tarde no Alfredo Jacone. Na rodada anterior, a representação de Caxias ficou no 1 a 1 em casa com o Fortaleza, terceiro na classificação geral com 32 pontos. Com 10 pontos a menos e em décimo lugar, o Internacional tem compromisso amanhã, a partir das seis e quinze da tarde, com o Atlético em Goiânia, de olho em uma vaga para a zona da Pré-Libertadores. Os colorados vêm de um empate em 2 a 2 com o Santos, domingo passado, na Vila Belmiro. Pelo Brasileirão de Futebol Feminino, o Inter disputa nesta segunda-feira, 8 da noite, no Beira-Rio, a primeira das duas partidas das semifinais com o Palmeiras. Quem passar decide o título com Corinthians ou Ferroviária, que disputam o outro playoff. O jogo da volta está marcado para 5 de setembro no Allianz Parque, onde o Verdão fez 4 a 1 no Grêmio, eliminado das quartas de final no último fim de semana. Já as gurias coloradas perderam em casa o jogo de ida e na decisão, domingo passado, no Morumbi, saíram atrás, mas conseguiram dar o troco. Final, 3 a 1 com o direito a gol chorado de Chachá, aos 48,5 do segundo tempo. Inter e São Paulo também disputam as quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18. Líderes do Grupo B na primeira fase, 10 pontos à frente do segundo lugar. As gurias coloradas empataram em 1 a 1 com o Corinthians no último final de semana e terminaram a segunda fase na vice-liderança. As semifinais começam dia 2 de setembro no CT do São Paulo, em Cotia, e terminam dia 9 no Sesc Campestre. Brasileirão masculino Sub-20. O tricolor paulista será o adversário dos juniores gremistas neste domingo, 4 da tarde, no CT de Eldorado. Sétimo colocado na competição com 21 pontos, o Grêmio vem de um empate em 3 a 3 com o Cruzeiro, sábado em Sete Lagoas. Também em Minas Gerais, o Sub-20 Colorado enfrenta daqui a pouco, às 4 e meia da tarde, o time júnior do Atlético Mineiro. Na rodada anterior, o Inter recebeu a Chapecoense, no Sesc Campestre, e levou 3 a 2, caindo para a 12ª posição, com 16 pontos. Único representante gaúcho no Campeonato Brasileiro Série B, o Lanterna Brasil de Pelotas enfrenta o vice-lanterna Confiança de Sergipe no dia 7 de setembro, 11 da manhã, no Bento Freitas. Brasileirão Série C, líder do Grupo B, com 26 pontos, o Ipiranga visita o Figueirense neste domingo, 11 da manhã, pela 14ª rodada da competição. A equipe de Erechim vem de vitória por 3 a 1 no último domingo, sobre o Botafogo, em Ribeirão Preto. Oitavo no grupo, com 13 pontos, o São José de Porto Alegre recebe amanhã, 4 da tarde, o time do Paraná Clube, nono colocado. E um dos fatos mais importantes do futebol gaúcho da atual temporada é a retomada da divisão de acesso. Além do acesso ao gauchão Série A, a competição coloca em movimento clubes dos quais dependem centenas de famílias, desde os próprios atletas e funcionários de clubes, até o comércio dos arredores dos estádios. E a gente vai saber mais detalhes agora da divisão de acesso. A gente conversa agora com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado pela gentileza com a gente aqui na TVE, no TVE Esportes, presidente. E já começo, o que significa, é um grande significado, o retorno da divisão de acesso neste início de campeonato, né, presidente? Boa tarde, é um prazer estar conversando com vocês, especialmente para falarmos sobre uma competição tão valiosa, tão importante quanto é a nossa divisão de acesso, né, o gauchão da Série A2, que ano passado, infelizmente, por circunstâncias alheias às nossas vontades e também em decorrência da situação que nos pegou a todos de surpresa com relação à pandemia, a competição estava no seu início e os clubes teriam muita dificuldade para aguardar a possibilidade de retorno e nos deixou tristes ano passado de não termos a possibilidade de conclusão dessa competição. E esse ano, felizmente, estamos conseguindo fazê-la, temos certeza de que vamos mantê-la até o final, se tudo der certo aí, quem sabe, nas fases finais já, com toda a responsabilidade, com todo o controle, evidentemente, mas com uma presença gradual de público nos estádios, extremamente importante para nós, né, termos o interior especialmente se movimentando e jogando futebol, mobilizando as suas comunidades e gerando empregos também, porque essa é uma das funções do futebol também na economia do Estado. Tem grandes clássicos acontecendo, clássicos tradicionais do interior do futebol gaúcho, né, presidente? Sem dúvida, né, essa é a competição que eu acredito que tenha uma rivalidade regional maior do que até mesmo o campeonato gaúcho da primeira divisão. Nós temos um clássico da cidade de Bagé, né, o famoso Baguá, e temos os clássicos da região também, pegando ali a região sul, né, tem o São Paulo de Rio Grande com os próprios clubes de Bagé, a parte ali da região central, entre o Lajadense e Inter de Santa Maria, né, temos o Cruzeiro aqui, de Cachoeirinha, Avenida de Santa Cruz, são clubes extremamente tradicionais, com um apoio popular importante, e acho que vai dar uma competição que nós temos uma expectativa muito grande. Falar um pouco sobre essa expectativa de uma retomada de público, tanto na adição de acesso, como nos estádios, de modo geral. E, se tudo der certo, aí eu tenho uma expectativa boa de que no próximo mês, próximos dois meses, enfim, nós já tenhamos aí alguma situação de possibilidade de retomada da presença do público, se não em todas as competições onde os clubes gaúchos estão envolvidos, mas pelo menos naquelas em que a federação tem a sua coordenação para que a gente possa dar uma possibilidade de retorno também econômico, financeiro para os clubes que necessitam desse aporte. Justamente. Bom, então, existe uma expectativa, setembro ou outubro, uma das exigências para as pessoas permitir o público acesso seria, por exemplo, cartão de vacinação ou até mesmo teste de PCR, presidente, isso seria uma exigência para acessar os estádios? Sim, na verdade, sim. Nós já fizemos, apresentamos ao governo um protocolo do Estado e também, um protocolo da federação, digo, e também um protocolo da própria CBF. Nós sugerimos a realização ou a apresentação da carteira de vacinação já com as duas doses ou a realização do exame RT-PCR com prazo de validade de 72 horas antes da partida. Presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, muito obrigado. Olha, e a gente vai seguir aqui acompanhando aí todas as atividades tanto da federação quanto dos nossos times, da divisão de acesso, também dos times gaúchos aí nos campeonatos nacionais. Presidente, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, grande abraço. Muito obrigado, né? Em seguida, nós já vamos ter aí o início da Copa FGF, que esse ano homenageia desportista de Seu de Castro, tem início as competições de base e também o gauchão adulto feminino. Então, o futebol vai ter bastante aí pra gente acompanhar até o final do mês de dezembro desse ano. Eu agradeço a possibilidade e a oportunidade de estar conversando com vocês. Um grande abraço. E a gente conta aí com a sua participação pra gente conversar também mais sobre essas competições. Um grande abraço, presidente. Um abraço. Até logo. Bom, termina neste final de semana em Dourados, Mato Grosso do Sul, a segunda edição da Copa do Mundo de Futsal Sub-21. Mais detalhes na Agenda Esportiva. E quem está nas semifinais é o time Sub-21 da Associação Carlos Barbosa de Futsal. A vaga da CBF foi confirmada após a vitória por 7x4 sobre o Minas nesta quinta-feira. Os gols foram marcados por Rian, duas vezes, Léo Borges, Luiz Gustavo, Igor e Vini Andrades. Na decisão, a laranja mecânica encara o Corinthians Paulista, que eliminou o Olímpia do Paraguai. Campeonato Mundial Sub-19 de vôlei masculino. Na madrugada de sábado para domingo, duas e meia da manhã, a seleção brasileira juvenil enfrenta a República Tcheca em jogo que encerra a primeira fase da competição. Aberta na terça-feira em Teherã, capital do Irã, o Mundial reúne 20 seleções nacionais divididas em quatro grupos. Pelo grupo B, o Brasil estreou contra a Itália com derrota por 3x7x0. Placar que devolveu na rodada seguinte contra a Bielorrússia. Na manhã de quinta, a seleção enfrentou a Colômbia e voltou a vencer. Termina amanhã no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa de São Paulo, o Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-18. Além de medalhas, competidores de 135 clubes de 22 estados e do Distrito Federal disputam as últimas vagas para a seleção que disputará o Sul-Americano Juvenil, previsto para 25 e 26 de setembro em Encarnacion, no Paraguai. A Confederação Brasileira de Atletismo deve convocar os dois primeiros colocados no ranking brasileiro da categoria de cada modalidade entre 1º de outubro de 2020 e este domingo. Na edição do ano passado, realizada em Bragança Paulista, a Orcamp de Campinas somou 150 pontos na classificação geral, conquistando o título por equipe. Automobilismo Líder isolado do Campeonato Brasileiro de Turismo 1.4, o piloto gaúcho Augusto Rota, de 18 anos, é a grande sensação da terceira etapa da competição a ser realizada hoje e amanhã na cidade de Curvelo, Minas Gerais. O Circuito dos Cristais deve reunir pelo menos 50 carros nas duas divisões em pista. Na divisão A, o Celta da equipe Xtreme Motorsports, guiado por Rota, soma 118 pontos após as etapas de Goiânia e Guaporé. São 25 pontos a mais que o vice-líder Jonas Simon e 29 acima do também gaúcho Luiz Sena Júnior e seu parceiro Luiz Moroni em terceiro. A vantagem dos pilotos jovens é ainda mais acentuada na divisão B liderada pela dupla João Cardoso Neto de 15 anos e Arthur Gama de 16. Mesma idade do segundo colocado Bernardo Cardoso. O Celta da Auto Racing dos líderes soma 124 pontos 21 a mais que os vice-líderes. E esta edição do TVA Esportes está chegando ao seu final. Nós voltamos no próximo sábado sempre ao meio-dia. Esperamos você. Até mais!